E hoje a gente começa falando de notícias policiais. No Vale do Aço, um cerco policial realizado no bairro Veneza 2, em Patinga, resultou na prisão de um homem de 28 anos. Segundo a polícia, ele estava com o mandado de prisão expedido pela justiça em aberto e é suspeito de matar uma mulher trans no mês de julho. Nós mostramos esse caso aqui. Esse crime, se não me engano, aconteceu no dia 18 de julho. A repórter Gisele Ferreira está chegando para atualizar as informações desse homicídio para a gente. Gisele! Saulo, o homem de 28 anos, ele foi preso durante uma operação da polícia militar na localidade Morro do Sossego, no bairro Veneza. Inicialmente, a denúncia era de que estaria ocorrendo uma movimentação de tráfico de drogas, no local e que, inclusive, este homem estaria liderando o tráfico ali no Morro do Sossego. Quando a polícia chegou, este homem correu, tentou fugir, escondendo em uma outra casa, mas não teve jeito, ele foi capturado. Ele é o principal suspeito pela morte da mulher trans, ocorrida em julho deste ano, a Cláudia. E, de acordo com a polícia militar, já havia, inclusive, mandado de prisão, expedido pela justiça contra ele, por ele ser o principal suspeito desta morte. As investigações da Delegacia de Polícia Civil, da Delegacia de Homicídios, apontam que a Cláudia foi assassinada por vingança. Ela teria se envolvido em um homicídio em 2019, também no Morro do Sossego, e, de acordo com as apurações, ela teria dado fuga a um dos suspeitos deste homicídio. Então, a polícia faz o cruzamento dessas informações, deste homicídio que aconteceu em 2019, um outro que aconteceu também em 2020, e, agora, com esse desfecho do assassinato da Cláudia. A gente acompanhou, né, no dia deste crime e, agora, a gente aguarda, né, aguardamos aí os próximos passos que vai tramitar no Poder Judiciário. Saulo? Obrigado, Gisele Ferreira, falando sobre esse caso. A gente mostrou aqui no Balanço Geral e também no MG Record. Esse crime aconteceu no dia 18 de julho, onde essa mulher trans, a Cláudia, ela foi morta a tiros. Ela estava em um bar, onde os suspeitos chegaram de motocicleta, se não me engano, uma dupla, chegou de motocicleta e um deles atirou. E a polícia investiga se tem alguma relação, né? Se o crime pode ser esse crime que matou a Cláudia, essa mulher trans, tem ligação com o crime de 2019, 2019, onde ela teria dado fuga ao suspeito do crime de 2019. É a resposta da polícia, a prisão desse suspeito, é a resposta da polícia na região do Vale do Aço. Para você, pensa comigo, não existe, não existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Sempre a polícia acaba descobrindo. Sempre a polícia acaba descobrindo.